Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Full Gas Podcast, um podcast de MotoGP, hoje para comentar o grande prêmio da Espanha, não foi uma corrida das mais memoráveis, não aconteceu muita coisa no GP da Espanha, mas estamos aí para falar dessa prova, a sexta etapa do Mundial de MotoGP de 2022, e a Ducati, a equipe fábrica da Ducati fazendo as pazes com sucesso, a primeira vitória da GP22, da Desmosedes GP22, a primeira vitória do Peco Banhaia na temporada, ele segurou muito bem o Fábio Quartararo, fez o recorde da pista de Jerez de la Fronteira, conseguiu a primeira pole para a Ducati em Jerez de la Fronteira desde 2006, e o Fábio Quartararo não teve muito o que fazer atrás dele, tinha ritmo até para passar, mas ficou muito difícil, a gente vai falar da pista de Jerez, a pista de Jerez muito complicada de se fazer ultrapassagens, mas enfim, o Peco Banhaia conseguindo a sua vitória, até um final de semana que teve duas vitórias brasileiras com o Eric Granado na Moto E, o Diogo Moreira, mais um top 10 também, final de semana bom para o Brasil também, em Jerez de la Fronteira, mas antes de comentar as corridas, vamos passar aqui o resultado da MotoGP rapidinho, o Peco Banhaia venceu a corrida, Fábio Quartararo segundo, o Alexis Pargaro aí com mais um pódio para a Aprilha, agora perdendo as concessões na terceira posição, depois, Marco Marques, Jack Miller, Juan Mir, Takaki Nakagami, que está com seu lugar a perigo na LCR, depois o Enéa Bastienini em oitavo, ganhando o duelo aí de Ducati GP21 com o Marco Bezek aí no finalzinho, depois o Brad Binder, aí depois o Espargaro, Miguel Oliveira, Alex Marques, Maverick Vinhares e o Franco Morbidelli na 15ª posição no campeonato, o Fábio Quartararo agora lidera sozinho com 89 pontos, depois Alex Spargaro, Enéa Bastienini, Alex Rins, que era o líder junto com o Quartararo, acabou saindo da pista, não pontuou nesse GP da Espanha, e o Peco Banhaia agora na 5ª posição. Muito bem, não tem muito para falar desse GP da Espanha, não aconteceu muita ação de pista, mas enfim, Peco Banhaia conseguiu o novo recorde da pista no sábado, fez a primeira pole da Ducati em Jerez desde 2006, e na corrida conseguiu fazer a melhor largada, conseguiu ele trancar o Quartararo no início, e era o que ele precisava, o Quartararo provavelmente teria um ritmo melhor de corrida do que o do Banhaia, a gente nunca vai saber, mas o Quartararo passou ele a corrida inteira atrás do Banhaia, no início ele tentou ir para cima, tentou forçar um erro do Peco, mas o Peco usando aí as qualidades da sua moto, conseguiu travar muito bem a Yamaha, né, as qualidades da moto dele são quais? Ele consegue acelerar muito bem, ele tem uma velocidade final melhor, e ele consegue frear muito bem, obviamente com a menor velocidade de contorno da Ducati, e o Quartararo ele não tem como ganhar tempo em cima da Ducati, já que o grande ponto forte da Yamaha é a velocidade de contorno, se ele quiser fazer a velocidade de contorno da Yamaha, ele bate na Ducati, ele cai, então é como se ficasse, como se tivesse um bloqueio na frente dele, durante a corrida, não teve o que fazer para o Fabio Quartararo, a gente viu como no início ele tentou ir atrás do Peco, tentou forçar um erro, não deu certo, ele deixou, abriu um espaço ali, a gente viu no meio da prova, a diferença chegou próxima de um segundo, depois ele voltou, ainda tentou chegar no Banhaia, provavelmente o Quartararo tinha um ritmo melhor do que o que ele mostrou, mas o Banhaia também tinha um ritmo bom, obviamente conseguiu se manter na frente do Quartararo, mas esses pontos negativos da condução da Yamaha acabaram fazendo o Quartararo não conseguir fazer um ataque, né, ou dar um bote no Peco Banhaia, com a tua velocidade de reta, mas também, enfim, o Jerez é uma pista difícil de ultrapassar, não tem jeito. Nessa corrida a gente viu isso muito bem, em todas as posições ali, motos muito próximas, mas pouquíssimas ultrapassagens, talvez as motos tenham ficado muito rápidas, talvez a aerodinâmica ou downforce tenha atrapalhado um pouco isso, todas as motos freando muito mais além do que freavam antes, não sei, sinceramente não vi ninguém falando disso, mas eu acho que pode ter acontecido isso, e eu acho que Jerez, de repente, virou meio que um circuito de rua da MotoGP, onde você só passa, mas só passa na marra, só passa quando alguém erra, a gente viu ali na disputa, aqui a gente vai falar já já ali do Jack Miller e do Mark Marques com o Alex Spargaró, que meio que só quando o cara erra, que você pode falar da tua passagem, ou então você tenta ali um mergulho, e meio que grita Jerônimo e Deus nos acuda para ver o que acontece, mas enfim, foi meio que o repeteco de GP de São Marino do ano passado, quando o Quartararo chegou no Banhaia no fim da prova e não conseguiu fazer a ultrapassagem, acho que de qualquer maneira foi um grande resultado para a Ducati, o Banhaia disse após a prova, depois de todos os problemas que ele teve com a GP22 nesse início de temporada, de que ele parou de tentar adaptar a moto ele, e se adaptou a moto, aparentemente a GP22 tem um pouquinho mais de velocidade de contorno do que a GP21, e ele precisou adaptar o estilo de pilotagem aí, o estilo que ele precisa para ser mais rápido. Em terceiro, o Alex Spargaró agora com a Aprilha perdendo aí finalmente as suas concessões, o Alex Spargaró não tem o que falar, uma temporada aí acima de qualquer tipo de crítica, o que ele está fazendo é simplesmente histórico, todo final de semana acontece alguma coisa histórica para a Aprilha, pela primeira vez a Aprilha consegue pódios seguidos na moto GP, pela primeira vez o Alex Spargaró consegue pódios seguidos também na sua carreira, é o melhor momento da carreira, mas enfim, ele foi segurado exatamente como o Quartararo foi segurado ali atrás do Banhaia, ele ficou ali atrás do Jack Miller e do Mark Marques, o Mark Marques tentou ali, saiu vários botes ali, o Mark Marques é mago da freada, né, ele tinha chance de passar o Jack Miller ali, na minha opinião, em alguns momentos da prova, não quis passar, na minha opinião, e o Alex não estava tão bem nas freadas assim para conseguir passar o Marques, ou para conseguir, enfim, ter um ataque ali, e aí ele se aproveitou, foi oportunista no momento que o Marques passou o Miller, o Miller ali, tem aquele momento que o cara fica meio vulnerável ali, depois que é ultrapassado, e ele foi ali para cima do Miller, e no mesmo momento que o Marques acabou cometendo aquele erro, né, cometeu, ainda deu aquela salvada, né, na curva 13, não me lembro de outra salvada do Mark Marques em corridas, desde a contusão dele, mas enfim, não foi, obviamente, do lado, que o braço dele, ele quebrou o braço direito, né, não foi com o braço direito que ele salvou, mas de qualquer maneira, é um bom sinal aí para o Marques, mas falando do Alex Spargaró, o melhor momento da carreira dele, e agora a Prilha perde as concessões, ou seja, a partir do ano que vem, só vai poder usar sete motores numa temporada, em vez dos nove que tinha direito até agora, vai ter que homologar o motor, no início do ano não vai poder mexer mais no motor durante a temporada, vai poder só fazer três entradas wildcard, em vez de seis, e a partir de agora, só pilotos de teste podem testar, enfim, pilotos oficiais não testam mais a moto da Prilha, enfim, o Alex Spargaró até brincou com isso, falou que agora vai ter mais tempo para andar de bicicleta, ele que tinha um teste para depois do GP da França, um teste privado. A questão que fica é como isso vai impactar agora a Prilha, já que a KTM deu uma caidinha de desempenho, obviamente agora eles vão ter que esticar mais a vida do motor, o motor, se ele podia ser um pouquinho mais potente, agora talvez nem tanto, natural que isso vá ter um efeito no desempenho deles a partir do ano que vem, mas enfim, vamos ver, por enquanto a Prilha segue aí com seus nove motores, vão ter que se adaptar um pouco nessa temporada aí, mas se quer brigar lá na frente, realmente esse era o momento para perder essas concessões. Falar também de Mark Marques, fez um bom final de semana aí, até surpreendentemente depois da sexta-feira, acabou a sexta-feira muito mal, acabou na décima nona posição, e no sábado conseguiu se classificar diretamente para o Q2, seguindo o Jack Miller durante o treino livre 3, na sua última volta ali, o Miller fez a volta dele, o Marks conseguiu fazer ali a volta atrás do Miller, na classificação do Q2, mais uma vez, ele seguiu o Fábio Quartararo e seguiu também o Peco Banhaia para se colocar na segunda fila do grid, na quinta posição, aí eu vou dar a minha opinião, acho feio isso, acho bem complicado o piloto sair, para seguir outro piloto, é uma regra que a gente fala que é uma regra não escrita, que não está no livro, mas que é uma regra de gentleman, é quase um acordo velado, que assim, você usar disso a todo momento, não é legal, não é justo, não é tão honesto com as pessoas que estão competindo contra você, acho que o Marks, como campeão do mundo, é um recurso que ele pode usar, mas assim, usar descaradamente como ele usa, saindo dos boxes, esperando outro piloto, eu não acho tão legal, eu acho meio feio até, inclusive, mas enfim, ele não está nem aí para isso, e ele conseguiu maximizar esse final de semana fazendo isso, exatamente porque senão ele não teria ritmo, provavelmente para ser quinto no grid, no fim das contas, ele foi um pouco atrapalhado pelo Nakagami na largada, ali deu uma trancada nele, ele acabou não ganhando muitas posições, ali ficou na quarta posição, ali logo atrás do Jack Miller, e na frente do Alex Spargaro, e a minha impressão é que o Marks, tinha a possibilidade de passar o Miller, mas não quis passar também, porque provavelmente ele não conseguiria imprimir um ritmo tão bom, quanto ele estava fazendo, de cara para o vento, mais uma vez, a gente tem aí esse problema aí do Mark Marques, não estar tão forte nesse final de semana, e não conseguir imprimir o seu ritmo sozinho na pista, tanto que logo que ele passou o Jack Miller, em poucas curvas, ele tentando abrir aí, acabou cometendo um erro, o Marques até brincou, falando que a torcida ajudou ele a salvar aquele tom, que foi realmente um dos grandes saves aí do Mark Marques, talvez, acho que não fica atrás, ainda daquele save, na última corrida da temporada de 2017, lá em Valência, quando valia o título, e ele acabou saindo da pista, e por muito pouco não caindo, mas foi também um grande save. Temos algumas decepções nessa corrida, o Jack Miller foi uma delas, o Peco Baiaia praticamente, botou meio segundo nele a corrida inteira, com a mesma moto, as outras Yamarras, fora o Fábio Quartararo, até um número interessante, todos os pilotos da Yamaha, sejam todos os pontos, do Morbidelli, Dovizioso e Derrick Binder, eles têm 32 pontos, o que seria eficiente, apenas para um 13º lugar, no campeonato de pilotos, ou seja, estão fazendo uma temporada, muito, muito ruim, o Fiji Internacional da MotoGP, entrevistou, logo depois da corrida, o Lynn Jarvis, e o Lynn Jarvis, não passou pano para o Morbidelli, falou que se sentiu, decepcionado, com a performance do Franco, nessa corrida, a performance dele, não vem sendo legal, assim como a do Dovizioso, e assim, obviamente, como a do Derrick Binder, que acabou caindo, Oliveira também decepcionou, talvez não por problemas dele, mas na classificação, ele não teve a primeira tentativa no Q1, por conta de problemas no Ride High Device, largou em 21º, e aí complicou um pouco a corrida dele, e obviamente, o Maverick Vinhales, se reclamou na semana passada, que não estava conseguindo andar bem, com o Tank Shape, e os novos, nessa semana, mais uma vez, uma péssima largada, e ele teve que ir se recuperando, aos poucos, um dia que o Alex Pagarol, foi para o pódio, também, não foi legal para o Vinhales, também não foi legal para os dois pilotos da Pramac, que acabaram caindo, com a GP22, que venceu a corrida, e é claro, o Stefan Braddow caiu duas vezes, em 10 voltas, com a moto laboratório da Honda, enfim, se você, não fez tanto sentido, esse wide card para a Honda, com duas quedas do Braddow, acho que eles não conseguiram aferir, tantos dados em corrida, a minha estrela do dia, foi Marco Bezek, que por muito pouco, não venceu o duelo ali, do Cates GP21, com o Enea Bastienini, e por muito pouco, ele não conseguiu ser o oitavo, acabou chegando na nona posição, mas o Marco Bezek, todo mundo falava, que ele poderia, andar muito bem na MotoGP, que ele era um piloto, com um estilo, melhor, para a MotoGP, e vai mostrando, que tem o seu valor sim, está dando um pau danado, no Luca Marino, o Luca Marino acabou fora dos pontos, e o Bezek, conseguiu um top 10, um bom top 10, justamente atrás, do Enea Bastienini, que segue na terceira posição, no campeonato, falar das outras categorias, agora temos que falar, de Moto E, Eric Granado, comandou o final de semana, na Espanha, venceu as duas corridas, poderia ter feito a pole, teve a sua volta, de pole position retirada, depois que ele fez a sob bandeira amarela, quando o seu companheiro, que ficou com a pole, o Michael Pons, acabou caindo, na sua melhor volta, na quarta posição, mas mesmo assim, fez uma baita corrida, as duas corridas, ele gerenciou muito bem, conseguiu atacar, na hora certa, e terminou com duas vitórias, a sua primeira dobradinha, de vitórias, desde Valência, em 2019, seis vitórias, para Eric Granado, na Moto E, e começa muito bem, a temporada, da melhor maneira, mostrando realmente, que é ainda, o piloto mais rápido, resta ver, se vai conseguir, manter essa consistência, durante o ano, ela que foi, o ponto fraco dele, principalmente, no ano passado, também em 2019, 2020, ele começou bem, mas depois, a performance, foi caindo um pouquinho, nesse ano, com rodadas duplas, vai ser mais importante, a velocidade, do que foi, no ano passado, no ano passado, ainda era muito importante, você ser consistente, tanto que o Jorge Torres, em 2020, e 2021, com uma vitória só, foi o campeão, das temporadas, esse ano, isso vai ser um pouquinho, mais difícil, você não ganhar tanto, você não vai estar, lá na frente, e o Eric, mostrou a velocidade, aí, que ele já tinha, e tem aí, todas as condições, de por que não, estar na disputa, de todas essas corridas, mas, não pode cometer, os erros, que cometeu no ano passado, principalmente, em dias difíceis, em dias que ele não, tem o melhor conjunto, em dias que ele não, tem a melhor moto, aí, tem que correr, para o top 5, e para chegar em pódios, aí, nessa categoria, mas, enfim, um grande dia, para o Eric Granado, aí, que seja, que seja as primeiras, duas vitórias de muitas, nessa temporada, já na moto 2, a primeira vitória, no Mundial de Motocidade, de Ayogura, o japonês, do Honda Team Asia, que é cortejado, segundo se diz, para estar na LCR, no lugar da Idemitsu, né, no lugar do Takaki Nakagami, que fez uma boa corrida, até chegou na sétima posição, mas, não fez muito na MotoGP, né, não teve já, aí, a sua chance, desde 2018, na MotoGP, e o Ayogura, é, é um piloto consistente, né, conseguiu já, vários pódios, no Mundial, e agora, chega aí, a sua primeira vitória, ele que chegou na frente, do Aaron Cane, e aí, também, outro estrela do dia, Aaron Cane, que passou aí, foi uma cirurgia no pulso, e depois da queda, na última semana, lá, por conta da chuva, em Portugal, e fez uma corridaça, chegou na segunda posição, logo na frente, do Tony Arbolino, plantou Gura na frente, Cane em segundo, Arbolino em terceiro, e o Celestino Vietti, que é o líder do campeonato, acabou recuando um pouquinho, perdeu um pouco de terreno, nessa liderança do campeonato, chegou na sexta posição, na nossa parte, tivemos um grande fim de prova, com o Isango Evara, mandando uma ultrapassagem fantástica, por fora ali, para ficar aí, com a sua primeira vitória no ano, sua segunda na carreira, Isango Evara aí, trazendo o melhor de Jorge Lorenzo, para quem não se lembra, o Jorge Lorenzo, ele tinha de apelido, por fuera, exatamente, porque, ele, aqui no Brasil, na sua primeira vitória, em 2003, ele fez várias ultrapassagens, ali, no final, da reta oposta, exatamente, por fora, dos pilotos, ele estava freando, muito mais tarde, ficou ali, com o apelido de por fuera, e o Isango Evara, por fuera, já que o Jorge Lorenzo, foi, recebeu, aí, a condecoração de lenda, da MotoGP, nesse final de semana, por fuera, aí, o Isango Evara, conseguiu aí, na frente, do seu companheiro de equipe, o Sérgio Garcia, que é o líder do campeonato, a gente teve o Denis Foggia, fazendo uma corrida, muito ruim, chegando, na 18ª posição, fora da zona de pontos, e a dupla das praias, fazendo dobradinha, e o Jaume Maziar, na terceira posição, pódio, inteiramente espanhol, o Diogo Moreira, sonhou, inclusive, com esse pódio, aí, no início da prova, ele chegou ali, a estar ali, na quarta posição, ali, junto com, os pilotos, ali, disputando, a primeira posição, mas, aparentemente, ele não tinha um ritmo tão bom, acabou caindo, foi caindo, a gestão de corrida dele, não foi tão legal, provavelmente, também, ele rapidamente, teve, um aviso ali, de track limits, e depois, tomou uma long lap, e, enfim, de qualquer maneira, ainda foi um top 10, chegou na décima posição, deu muito bem, o Diogo Moreira, mais uma vez, ele que está chegando, aí, em vários top 10, está somando pontos, e, mais importante, ele não caiu, ele não ficou, desesperado, tentando chegar, nos outros pilotos, aí, mostrou uma certa maturidade, e consegue, aí, mais um grande resultado, agora, já numa pista, que ele conhece, agora, ele vai chegar em pistas, que ele conhece, ele vai estar, um pouquinho mais, adaptado, aí, a esse estilo de corrida, da moto 3, mas, enfim, mais um grande resultado, do Diogo, Isanguevara, venceu, com Sérgio Garcia, em segundo, eu já me maziar, na terceira posição, o Garcia, lidera com 103 pontos, na frente do Denis Foggia, e do Isanguevara, e passei também, a moto E, o Eric Granada, lidera com 50 pontos, na frente do Dominic Egger, com 33, e o Michael Pons, com 28 pontos, muito bem, por esse vídeo foi isso, muito obrigado, se você chegou até aqui, se você gostou, considere dar um like, considere se inscrever no canal, e a gente se vê, na próxima, GP da França, daqui duas semanas, mas semana que vem, tem vídeo novo no canal, muito obrigado, valeu, um abraço.